Vizinhos estranharam uma fumaça vindo da garagem de uma casa na manhã dessa segunda-feira aqui na rua Amendoim, no bairro Minas Gerais. Se tratava de um veículo pegando fogo e foi necessária a intervenção dos bombeiros que estão no local para o combate às chamas. O tenente Ottoni, do Corpo de Bombeiros, vai dar detalhes desta ocorrência. É um veículo que já tem um histórico de anos de incêndios veiculares. Nós combatemos, montamos a linha de combate e combatemos em torno de cinco minutos o foco do incêndio. A fumaça inundou totalmente a residência. Posteriormente ao combate, os militares adentraram a residência e abriram todas as portas e janelas possíveis para poder ventilar o ambiente e limpar o ambiente de qualquer fumaça que ainda permaneça no edifício. Aparentemente, tanto a esposa quanto a filha estavam no interior da residência quando o foco se iniciou. Nós armamos duas linhas de combate, quatro militares equipados, combateram os focos que majoritariamente estavam concentrados no motor do veículo. O resto do veículo não foi afetado, apenas a parte mecânica e elétrica na área do capô. Posteriormente foi finalizado os trabalhos. Não houve nenhuma rachadura, a caloria do incêndio não conseguiu passar para a residência e gerar qualquer dano. Nesse momento, nós estamos aguardando a limpeza do ambiente, por conta da quantidade de fumaça que está no interior da residência, para poder permitir o retorno dos moradores à residência. Nesse momento, nós estamos aguardando a limpeza do ambiente, por conta da quantidade de fumaça que está no interior da residência. Nesse momento, nós estamos aguardando a limpeza do ambiente, por conta da quantidade de fumaça que está no interior da residência. Nesse momento, nós estamos aguardando a limpeza do ambiente, por conta da quantidade de fumaça que está no interior da residência.